Fala galera, beleza? Cleanbush Game aqui e hoje estou trazendo um vídeo mostrando o que veio na versão 12 e 11 do Minecraft Proctedition. Primeiro eu vou começar aqui no menu mesmo, beleza, vou mostrar aqui o volume do jogo, dificuldade, agora a gente pode colocar dificuldade no pacífico, fácil, normal e difícil. Agora ele tem skin também, você pode escolher aqui, skin da Alex, Steve, personalizado, que a gente pode fazer, que eu vou ensinar ainda como é que faz a skin. Vou pegar aqui do Homem do Bar, beleza, peguei, quando entrar você vai ver. Sensibilidade, trocar entre agachar e saltar, daqui a pouco eu mostro o que é isso. Pula automático, vou colocar, aqui, renderização, brilho, também você pode mudar o brilho. Eu mostro no jogo, campo de visão, agora eu vou falar no jogo para mostrar as coisas. Eu até fiz um mapa, que eu mexo em dar, aí beleza. Primeiro que vocês podem ver é que a gente pode tirar a skin agora, peraí, está travando um pouquinho porque está carregando, calma aí. Aqui, pronto. Agora você pode ver a skin, cara. Gostei muito disso. Terceira pessoa, você pode ver de costa, sua skin, normal, primeira pessoa. É agora, você pode correr também, aqui ó. Deixa eu mudar o campo de visão. Aqui, galera, campo de visão é isso aqui, ó. Calma aí, deixa eu procurar aqui, já perdi. Campo de visão, você coloca assim, ó. O zoom que o seu personagem dá. Já que você aperta duas vezes, ele corre. E também você pode agachar para você não cair, desbloque. Pera aí, deixa eu fazer aqui, rapidinho. Aqui, você coloca. Já você fica no shift e não cai, galera. Eu estou aqui apertando o botão, vocês podem ver. Você só vai cair se você pular. Aí, aqui que está no meio das setes que você caminha, era o agachar. E aqui, era o de pular, esse aqui do outro lado, do lado direito. Vocês estão vendo aí. Eu troquei. Aqui, galera. Eu troquei daqui, ó. Trocar entre saltar e agachar. É isso aí. Pula automático. Aqui eu já mostrei tudo. Aqui você pode mudar o layout do controle. O layout. Não sei para que eu vou fazer isso. Beleza. O brilho. Aqui, galera. Aqui está no brilho no mínimo. Aqui está no brilho do... No máximo. Calma aí, galera. Eu vou sair daqui porque está fazendo barulho. Calma aí. Deixa eu abrir a porta tapinha. Beleza. Estou longe aqui do barulho. Aqui o brilho. Brilho no mínimo. Brilho no máximo. Pode não estar tendo efeito, mas se tu faz. Você pode ver no jogo. Quando você vai minerar, é bem útil. As cavernas. A renderização. Mínimo. Médio e máximo. Você pode escolher quantos blocos você pode ver por distância. Campo de visão é isso aqui, galera. Eu já mostrei, né? Eu jogo no Corec Pro mesmo. Agora eu vou mostrar as outras mudanças. Os barcos, galera, da versão 11. Mobis podem entrar nele. E eu também posso entrar junto com o mob. Aqui, um village. Deixa eu colocar a terceira pessoa, rapidinho. Visão de terceira pessoa. Aqui. Estou aqui com o village. Assim como o village também pode ficar mob com mob. Ou então eu com algum mob. É isso aí. E os barcos, eles mudam de cor. Pelo... A madeira que foi feita, a cor da madeira. Essa aqui foi feita com pinheiro. Essa aqui foi com carvalho mesmo. Selva. Eucalipto. Carvalho escuro. E a caça. Também veio os villagers. Se o zumbi matar eles. Que agora o zumbi pode matar os villagers. Eles vão ficar com a roupa do seu... Como é que eu posso dizer? Da sua especialidade. Tipo... É um açougueiro. Aí ele fica com a roupa de açougueiro. Com um negocinho preto aqui. Que vocês estão vendo. E fica como um zumbi. E só chega em massa. Eu acho que já tá chegando as trocas com o village. Ele também, ó. Tem todos os tipos. Também tem os bichos. Agora tem a armadura. Encantada ainda. Que já tem encantamento nessa versão. Aqui. Ótão. E ele dropa tudo. Isso que é ruim. Ele dropa a armadura inteira. No computador não é assim não. Ele tipo... Não dropa tudo. Às vezes nem dropa. Eu acho assim mesmo. Tá bem. Agora eu vou mostrar. O Iron Golem. Que veio ao Iron Golem. Vai ser legal. Olha aqui. Ele bate nos mobs. Só que... Não quer. Ali tem um village que eu botei. Pra ele proteger ele. Olha o Iron Golem. Bate no zumbi. Bate no zumbi, Iron Golem. Boa. Batou. Aí, galera. Vocês estão vendo que funciona? Deixa eu sair daqui. Tchau, Iron Golem. Não. Não vá. Não fique atrás. Deixa eu pegar aqui. Para o zumbi não morrer queimado. Já está morrendo. É retardado. Aqui agora. É... Vou mostrar aqui os gatos. Delcelotes. Pra quem não sabe. Você... Pra domar o Delcelote. Você faz isso aqui. Deixa eu pegar aqui um ovo Delcelote. Pra spawnar. Aqui é Magma Cube. Glaze. Ocelote. E pega peixe. Peixe cru. Tá, galera? Não é peixe assado, não. Cadê? Peixe cru. Peixe. 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 Aqui. Você coloca na mão. Ele vai vir. Calma. Ele correu. Ele vai vir. Você aperta do mar. Do mar. Aí ele vira um gato. Legal. Agora eu vou aqui. Na... Na casinha que eu fiz bem louco. Mostrar o... O Snow Golem. Que ele fica atacando o bode neve. Que eu mostro. Pra quebrar o bode neve. Pra quebrar o bode neve. Ele vai ter com o bode neve nos monstros. Só que... Nem adianta muito. Ele só vai afastar mesmo. Porque... Não dá dano. Agora eu vou mostrar. Vem o encantamento agora galera. Deixa eu mostrar aqui. Encantamento. Poção. E... Bigorna. Encantamento. Você vai precisar de um item. XP. Estantes. E... Lápis lazuli. Pra você encantar. É... Encantamentos. Bigorna. Poção. E aqui eu tenho que colocar nos itens. Só que... Eu tentei gravar uma vez. Só que não deu certo. É... Agora eu vou mostrar. Não. Nether não. Nether não. É... As cercas. Aqui é a cerca do Restart. Que é tudo colorida. Agora galera. Eu vou mostrar o Nether. Só que esse aqui tá bugado. Esse Nether aqui. Fica... Vou mostrar aqui mesmo. É... Veio cerca de Nether. De tijolo do Nether. Não sabia se tinha ainda. Veio... Fungo do Nether. E a L.A.U.S. Também. Pra você plantar. Pra fazer poção. Essa aqui já tinha. Blaze. Veio o Ghast também galera. Deixa eu colocar aqui um Ghast. Aqui. Deixa eu pegar aqui um arco. Calma aí. Calma aí galera. Vai demorar um pouquinho. Mas não tinha esses problemas. Calma aí. Carregando o terreno. Vai demorar um pouquinho. Cheguei. Quilo nada galera. Pra até construir o portal aqui. Calma aí. Tá travando. Porque tá carregando a Chunk. Desculpa aí. Ai meu Deus. Para de travar. Não. Para de travar. Ah. Não tá travando não. É o bloco em cima de mim. Mas tá travando. Beleza. Aqui. Faz o portal. Meu Deus. Que lag. Desculpa aí o lag. Vai. Vai. Acho que assim já dá. Não precisa fazer. Os. Colocar o negócio. Não precisa fazer. Acho que precisa. Não sei. Ai meu Deus. Travou. Mas bom galera. O vídeo foi isso aqui. Espero que tenham gostado. Se gostaram. Deixa o like. Favorito. E compartilhe para os amigos. Falou.